BBB 24 Mansão alugada de Rodriguinho tem vista para a Serra da Cantareira e recebe visitas de Tiaguinho. Cantor costuma reunir a família e amigos na casa. A última grande confraternização foi no Natal, antes de ser confinado no reality. O cantor Rodriguinho tem chamado a atenção pela participação no Big Brother Brasil 24. Durante a estadia na casa mais vigiada do Brasil, o músico vem polemizando com declarações em que, por exemplo, diz não ser remocionado com o prêmio do reality show para o campeão, que pode chegar a 3 milhões de reais. Fora do programa. O ex-vocalista do grupo Os Travessos mora em uma mansão alugada na região da Serra da Cantareira, em São Paulo. A mansão é dividida com a esposa do cantor, Bruna Amaral, e onze gatos. A residência, que tem uma vista privilegiada da Mata Atlântica, é ponto de encontro para a família de Rodriguinho, que recebeu os parentes no último Natal. A data foi a última vez em que reuniu todos os mais próximos, antes de ser confinado no BBB 24. Mas há pistas que podem nos dar alguma noção do valor. Quem também é frequentador da casa na Serra é o cantor Tiaguinho, amigo de Rodriguinho. A mansão tem ainda uma grande área externa, com piscina. A assessoria do cantor Rodriguinho não confirmou quanto custa para contratar um show do artista. Mas há pistas que podem nos dar alguma noção do valor. Em janeiro de 2020, por exemplo, o município de Iguape, em São Paulo, contratou o show de Rodriguinho para compor a programação do evento Iguape Verão. De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Iguape, a apresentação custou R$ 35 mil. Em fevereiro do ano passado, outro município, desta vez Barra do Piraí, também quis contar com os serviços do cantor, por R$ 95 mil. Rodriguinho foi uma das atrações do Madope Folia. Realizado na cidade ao sul do Rio de Janeiro. Quantos shows Rodriguinho deixou de fazer para estar no Big Brother Brasil 24? Segundo a assessoria de imprensa de Rodriguinho, ele teve de cancelar 50 shows que já estavam marcados para poder participar do Big Brother Brasil. O número de apresentações leva em consideração uma hipotética chegada do Pagodeiro à final do programa, que dura 90 dias. Quanto Rodriguinho deixou de ganhar com shows para estar no BBB 24? Valores de Cachês podem flutuar de acordo com a época do ano. A natureza do evento, o perfil do contratante, entre outras variáveis. Por isso, É difícil precisar o quanto Rodriguinho deixou de ganhar para estar no BBB 24. Se levarmos em conta o valor do cachê pago pela Prefeitura de Barra do Piraí no ano passado, por exemplo, multiplicando pelos 50 shows que ele teria cancelado, A quantia chega a 4 milhões e 750 mil reais, superando, portanto, a quantia citada pelo músico. É preciso lembrar, no entanto, que o valor de um cachê também é usado para cobrir despesas logísticas, bem como o pagamento dos músicos e equipe técnica. Obrigado. 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 Obrigado.